Ao adquirir o conhecimento misturado a toda sabedoria dos anos vividos, proporciona ao aluno NAY a oportunidade de ser o protagonista dos seus atos, de suas ações e saber que cada um pode fazer a diferença por onde passa, por onde vive. Eu sou Milene e sou eco. E você? Bom, eu estou aqui para falar para vocês sobre os polímeros. E elas são microplásticos. Estão acabando com os nossos animais oceânicos. Causam um enorme prejuízo à natureza. E uma das maneiras que a gente consegue melhorar isso, A gente coloca filtros para a saída do esgoto, das máquinas de lavar. Nós estaremos claramente ajudando a natureza. Espero que vocês sejam erros também. Quero mostrar para vocês como eu faço a minha parte para proteger a natureza. Primeiro, o óleo usado. Eu vou acumulando nessa embalagem aqui e depois coloco no lugar de coleta. E faço a separação do lixo. Papel, papelão, plástico, metal. Essas embalagenzinhas de isopor. De ovos. E as embalagens longa-vidas. Então, viu como é fácil? Eu sou eco. Eu sou a Senil, da vó da Nina, do Antônio e do Carlinhos. Olha aqui. Eu uso, aqui em casa eu uso a fralda de pano. Nós deixamos, em três anos, deixamos de usar fralda descartável no meio ambiente. Isso é o que eu faço para o meio ambiente. Por que sou eco? Vou citar quatro exemplos do que estou fazendo para o meio ambiente. Primeiro, economia de água. Segundo, eu separo o lixo, porque o lixo reciclado é entregue para as operativas. Terceiro, reutilizo os papéis. E quarto, eu tenho um jardim onde a água da chuva é absorvida e filtrada pela natureza. Além de bonito, esse jardim permite que as plantas nos permitam respirar o mar mais curto. Sou a Nadir e me considero eco, porque aqui em casa eu separo tudo que der para reciclar. Separo tudo e o rapaz pega. Também separo as tampinhas pet para doação. Eu uso a água da uva e também a água da chuva para aguar minhas plantas. Eu adoro plantas e tem muitas plantas aqui na minha casa. Oi, meu nome é Bernadette. Eu tenho minhas plantinhas. Tenho também uma mini hortinha, que eu planto cheiro verde, cebolinha e as minhas flores. Gosto de reciclar meu lixo, plástico, pedro, tudo separadinho. E por isso eu sou eco. Aqui na minha casa eu sou eco. Para isso, eu costumo guardar os caroços e sementes das frutas de época. E quando eu viajo, eu vou jogando na estrada. E acontece naturalmente o plantio dessas sementes e no futuro vai nascer frutos belíssimos. Lembrando que cuidar para que tenhamos um planeta melhor, mais saudável. Para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos. É isso, ser eco. Fazer a nossa parte. Olá, eu sou a Toninha. Eu moro nessa casa desde que nasci. Nós procuramos trabalhar com o princípio da floresta. Meu irmão é agricultor orgânico. Volta da minha casa, está repleto de árvores, plantas que eu plantei. Eu me orgulho muito disso. Mantenho a casa fresquinha, meu ar-condicionado natural nessa época de tanto calor. E eu tenho por hábito de recolher tudo que é semente e plantar. E dessa forma a gente sempre tem frutas para os pássaros, para os outros animais silvestres que vêm nos visitar. E flores para as abelhas e para as borboletas também fazerem a polinização e continuar a perpetuação das plantas. A gente tem por hábito de separar os resíduos recicláveis, os resíduos orgânicos. A gente coloca para as galinhas. O que não serve é a gente colocar o solo para fazer compostar e ter terrinha boa para as plantas. Eu estou aqui na sala do condomínio, que é própria para a separação do lixo reciclável. Estou aqui com a minha sacolinha, só o que receita nessa sacola. E vou agora colocar nos recipientes apropriados. Aí, como vocês podem ver, nós temos aqui nessa sala um galão verde, amarelo, branco para pilhas e baterias, plástico e do lado de cá, o orgânico. Dessa forma que eu procuro contribuir com a natureza, porque eu sou eco. Olá, meu nome é Angeli. Estou aqui porque sou eco. Eu sou artesã. E no meu artesanato procuro usar produtos que seriam descartados. Então, eu reuso. E na limpeza de casa, procuro usar produtos que não agridem tanto a natureza, o meio ambiente. 500 ml de água, duas colheres de detergente, três colheres de álcool, pode ser 70%. Vinagre, duas colheres e bicarbonato, uma colher. E na lavagem de roupa, eu não uso mais amaciante. Uso vinagre. Um copo de vinagre para uma máquina. Meu nome é Maria. Venha comigo. Apresento o meu sistema de coleta de água da chuva. O cano capta a água do telhado, indo cair nesta caixa d'água. Ela tem uma tampa removível para fazer a limpeza a cada seis meses. A água sai por esta torneira, através da qual rego o meu pomar. Lavo o meu estacionamento e rego o meu jardim. Além disso, tem um filtro de água quando eu necessito fazer a lavagem de roupa. Obrigada pela sua atenção. Com isso estou colaborando. Com o meu bolso e com o meio ambiente. Meu nome é Júlia e desde 2004 eu faço retalhinhos. Emendo tudo assim. Depois eu monto para fazer a bolsa. E ela fica assim. E eu faço reciclagem de guarda-chuva. Ela fica assim. Olha. E você vai guardar-chuva bem grande. E sou eco de retalhinhos. E é assim que cada um faz a diferença onde vive para o seu entorno. E para o bem comum de todos. Parabéns a todos vocês, alunos da UNAI.